Olá, amigas, olá, amigos. Ontem tivemos dois casos de pouso de emergência bastante divulgados nas redes sociais e nos meios de comunicação. O primeiro ocorreu em Porto Alegre, no aeroporto Salgado Filho, às 6 horas e 27 minutos da manhã, quando um avião da Itália, procedente de Roma e com destino a Buenos Aires, teve um passageiro a bordo que passou mal e obrigou o piloto a fazer um pouso de emergência em Porto Alegre. O senhor, de 78 anos, foi atendido, mas não sobreviveu. Ele estava em companhia de um neto que teve que ficar em Porto Alegre para acompanhar os trâmites da liberação do corpo. E, às 14 horas e 33 minutos, pelo horário espanhol, o Boeing 767-300 da Air Canadá, voo AC-837, com destino a Toronto, durante a decolagem do aeroporto de Baracas, em Madrid, teve uma das oito rodas do trem de pouso traseiro avariada. E o pneu estourou e parte deste entrar na turbina. E o motor esquerdo teve que ser desligado. O piloto informou ao comando aéreo da ENAIRE e passou a sobrevoar o sul da Comunidade de Madrid e sobre o município de Tarancón, na província de Cuenca, para queimar combustível a fim de deixar o avião mais leve para poder efetuar a aterrissagem de emergência. A Comunidade de Madrid e o Ayuntamiento de Madrid, que é a Prefeitura de Madrid, enviaram guarnições de bombeiros e ambulâncias para o aeroporto. Às 17 horas e 40 minutos, um avião F-18 do Ejército de Laire decolou da base de Torrejón de Ardoz para avaliar os danos do Boeing e tirar fotos. O voo do F-18 durou 37 minutos. Às 19 horas e 8 minutos, o avião da Air Canadá pousou em barajas sem incidentes na pista 32L. Esta pista tem um sistema de freagem de emergência, EMAS, e é a mais longa do aeroporto. O avião fez cerca de 35 voltas a 2.300 metros de altitude e a 550 quilômetros por hora. chamou a atenção dos moradores das localidades porque é incomum passar aviões naqueles locais porque está fora da rota de aviões de passageiros. E os canais de televisão transmitiram ao vivo porque havia uma grande preocupação de como seria o pouso. mas tudo deu certo, graças a Deus e está tudo bem com a tripulação e com os passageiros. Então era esta a informação e até o próximo vídeo. Muito obrigado.